Se fria um pouco, ele vai embora. Eu te quero o queiminho aqui, Traba, olha. Ai, que gostoso. Ai, tá numa banha. Só o dia que eu vim, ele ficava no pé da gente, os peixinhos. Ah, o Fabio disse que ia fazer as meninas, mas só que aí ia tomar banho, 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 só que aí ia tomar banho aqui no rio. Tá com a menina? E os meninos, tá com a menina. Ui, Mari. Que? Tem que fazer as mulheres peladas pra se tomar banho aqui, olha. Isso aí ia dar uma marcha, né, parando aí, né? E olha os cabos do queiminho aqui também, né? Ai, eu sei. Ai, filha, toma banho, faz mal não. O que faz mal é não tomar banho. Tá no maior cabelo, filha. É a natureza de Deus. Ah, tá muito fria, não dá não. Vocês me puxam. Não, Felipe, não! Olha esse calçado, ó. Caralho, filha. Entra na água, filha. Mas vamos pra lá. Olha que água tá quente. Então vai, Felipe, puxar. Aqui a água tá quente, né, filha? Se eu não puxar, eu não. Aqui, ó. Se você não puxar. Não, vem sozinha, o Felipe não vai aí, não. Não vou, não. É que acho que a Biquini tomava banho. Não, não tô freio. A Biquini tomava banho lá do velho, lá do... O velho, velho. Vamos aí, velho. Não, não, vai fora. O que que a Luzia falou? O que que a Luzia falou? Eu tirei a bia do pé do rei. Gente, me ajuda. O que que a Luzia falou? O que você quer? O que? A Luzia que fez. Falou pro Pedro, filha, filha, que ia fazer almoço. A nós, mas pegou e feriu. E deixou ela lá, sabe aquele monte. O que que estava fazendo? A Luzia vai? A Luzia vai ajudar o pé agora? Não, não. A hora que nós chegou. Quando ela chegou, a mensagem chegou. Oi? Oi. Ah, chega lá. Ó, você chega na casa de uma pessoa. Eu vou batizar a senha. A pessoa fica dentro de um quarto da casa. Aqui, ó. Ah, o Felipe aprendeu. Vai, treine aí, Felipe. Como é que é? Batiza a parede. O que? A Luzia, a Luzia, a Luzia, a Luzia, a Luzia. Não, vem Jesus. Como é que eu... É assim, ó. Eu te batizo, não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas se você fazer assim, você vai chutar a cara do pastor, não vai morrer, Jesus. Não, é ele que eu ia dizer, né? Ó, o seu batizo foi bonito, hein? Eu te batizzi. Deu bastante gente? Eu te batizzi. Eu te batizzi. Eu te batizzi. Quantas vezes o teu batizou? Ah, não. Só para ser eu. Só para ser? Sim. Mas todo mundo pode ver a igreja, né? Quase todo mundo. Quem pode ir? Eu vou dar e pegar. Ai, que linda aquele lugar. Que garacinho, Tietê. A Bia vai pôr o olho. Olha! Mas eu tô, querida. Eu ouvi que eu tava seco. Ai, que beleza. Então, aproveita. Não, mas eu não queria. Tá nada, vem aqui onde nós tá, que tá quente, ó. Se você vir, eu quero... Eu vou até preparar o jacinho, mas eu não gosto. Sai, ele... Oi, gente. Olha o tubarão. Olha o tuba. Sim, tubarão ali, ó. Para, para. Para. Então, não me joga. Deixa eu me jogar. Vou batizar o céu. Bora, vai, vai, vai. Vou batizar o céu. Oi! Ele é bom. É, toma a boca. É, toma a boca. O nome do Jesus. Bate só. Ai! O nome do Jesus. É muito frio. Tá, não. Vem cá. Agora tá quentinha, besta. É na hora que pula. Olha, tem uma pedra aqui, que o senhor achou uma pedra? Olha. Felipe, aqui tem uma pedrona. A menina, você moeu a menina, todo dia. Nem essa bucha, até moeu, gente. Tá lá. Olha o cabelo que pegou, não precisa entrar água, não. Olha assim, ó. O cabelo. Pra sair água. Olha lá, não entra água também, não. Não, não. Vou botar a bananinha. Gente, como é que você tem que ir no meu lugar? Pelo amor de Deus. Você entrou agora. Vem pra cá. Se você ficar a metade pra fora, vai ficar sofrido. Ai, meu Deus. Olha, tem uma brela. Ai! Você fica desmado, cara. Ai! Ai! Agora você não morre fogada não, hein? Pelo amor de Deus. Ai! Ai, você vai, pai. Eu morro até a barra fogada. Ai! 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 É, Maitanei! Tá chovando, Maitanei! Vem com a bola! É, Maitanei! É, Maitanei! É! Uh! 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 Caramba! Uh! 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 Bia! Toma banho, Bia! Nós é livre! Meu coração! Não sei porquê! Gente, imagina de voado aqui, gente! Olha aqui! Fazendo tripé, não é obrigada a pena! Tem um buraco ali! Tem um buraco! Gente, se eu morrer vocês me puxam! Não! Tá dentro? Não! Volta! Aí é um rabo! Tem correnteza aí pra vir pra vir! Ah! Ai meu Deus! Tem o que? Tem correnteza lá! Correnteza lá! Correnteza pra lá! Aí é o desemboque do rio! Aí é o desemboque! Ô cravo! Leva cravo que nós viemos lá no meio, cravo! Levo! Era bem randinho! Atravessava aqui andando! É! Aparra a carregadeira! Aparra a carregadeira! Aparra a carregadeira! Vai! 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 Andando aqui andando!